A situação no Brasil, em termos de candidato, não tem favorecido muito. Mas naquela altura, se calhar, votava no Bolsonaro. Naquela altura, porque não há grande opção. Então, votava no Bolsonaro em 2018. O Lula pode ser o que for, pode ter roubado, pode ser o que for, mas eu votava no Lula. Entre votar num ladrão e votar num psicopata, eu prefiro o ladrão. Eu prefiro o ladrão. O Bolsonaro é um psicopata. Ele é uma pessoa que... Eu tenho medo. Os melhores anos que as pessoas tiveram no Brasil foi na altura do Lula. Nós aqui em Portugal, os brasileiros aqui em Portugal, tivemos alguma coisa, tivemos alguns direitos. Foi com o Lula em Portugal. Com os acordos entre Brasil e Portugal, foi no governo do Lula. Portanto, é assim, eu hoje, entre Bolsonaro e Lula, Lula com certeza. Eu nunca votei no Brasil, nunca votei PT, nunca fui PT. Quando o Lula ganhou as eleições, eu não votei. Mas, entretanto, me surpreendeu, fez um bom trabalho. Pode ter roubado... Quem é que entra lá que não rouba? Nenhum deles. Pode ter roubado, sim, senhora, mas eu acho que foi os melhores anos nos últimos tempos do Brasil. Vamos dizer que eu sou conservadora. Então, já sabe a resposta. Eu votaria no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é aquele homem que luta pelos direitos da família. É aquele homem patriota. E isso me cativa. E eu vejo que ele fez um bom trabalho. Não teve como fazer mais por causa da pandemia. Ele já pegou o país com muitas dívidas. Então, eu acho que ele não teve tempo ainda para fazer muita coisa. Eu creio que ele vai fazer agora, nesse segundo mandato. Se assim, ele foi eleito. E eu espero que seja. Não é o melhor presidente em termos assim. Porque o Bolsonaro, às vezes, ele fala o que ele pensa. Mas é o jeito dele. É o jeito dele de ser. E eu respeito. Não é a melhor opção. Mas, em vista do que está aí, ele, para mim, é a melhor opção. O Lula, eu não vejo com bons olhos. Eu vejo o Lula como um bom presidente. Foi. Mas, depois, houve muito desvio de dinheiro. Muita coisa errada no governo do Lula. Muito desmatamento. Muita coisa errada. Por mais que tenha sido inocentado e tudo. Mas, eu não vejo isso com bons olhos. Olha, na primeira eleição, eu gostaria de ter votado no Bolsonaro. Já que somos uma família muito conservadora. Com valores mais antigos, um pouco. E agora? Também gostaria de ter votado nele. Mas, não pude. Na minha opinião, ele fez um grande trabalho com o pouco que ele tinha. Já que o país estava bem frustrado financeiramente. E o país estava com várias dificuldades. Ele conseguiu estabilizar o país. Então, eu acredito que ele seja um bom presidente. E eu não pensei duas vezes agora em votar em Lula. Porque o Brasil piorou bastante nos últimos quatro anos. Uma situação catastrófica, realmente, para a história do Brasil. A pobreza, a miséria se propagou de uma forma nunca antes vista na história do Brasil. A violência, a desigualdade social. A gente vê um governo que tem toda a característica de um fascismo. Por tudo isso, na verdade, Lula, sem dúvidas, é a melhor opção hoje para o Brasil. Porque é um candidato que tem uma história como presidente. É um candidato que respeita todas as instituições democráticas. Ao consumir a mídia, você acaba sendo impactado e você se envergonha. A cada momento que você vê declarações homofóbicas, declarações contra a ciência, declarações contra os povos originários do Brasil. Então, é uma leva de fatores que me levam a ter vergonha do atual governo. Então, é uma leva de fatores que me levam a ter vergonha do Brasil.